Santa Maria recebeu a 23ª Feira Internacional do Cooperativismo, a FEICOP. A maior feira de economia solidária da América Latina recebeu mais de 200 mil pessoas no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lochaister. O Legislativo participou da abertura da FEICOP e prestigiou as ações que aconteceram durante o evento. A abertura oficial ocorreu no palco da feira, onde estiveram presentes o presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, o prefeito de Santa Maria, César Augusto Schirmer, e diversas autoridades da região central do Rio Grande do Sul. O reitor da UFSM destacou a participação da universidade nas ações que promovem a sustentabilidade e o cooperativismo. A dúvida que é um evento histórico para Santa Maria, iniciou de uma forma bastante contundente, organizada, com uma base ideológica muito forte, e que se fortaleceu ao longo dos anos com a participação dos mais diferentes atores em todos os espaços, as mais diferentes correntes ideológicas, e que traz para Santa Maria a oportunidade da discussão de um novo modelo de economia, que envolve, particularmente, os movimentos sociais, que envolve a comunidade dos pequenos produtores, que envolve os movimentos culturais, que envolve a sociedade civil organizada. Centenas de expositores circularam pelos pavilhões, com o intuito de realizar uma troca de experiência sobre a economia solidária e a comercialização de produtos naturais. Foram mais de 700 grupos de artesões, produtores rurais e indígenas que fizeram com que Santa Maria recebesse destaque em um dos setores que mais crescem na economia gaúcha, o cooperativismo. Para nós, que estamos participando esse ano efetivamente, com produtores assistidos pela prefeitura, que participam no nosso programa, é com muita satisfação que a gente participa novamente dessa feira. A gente vê que, ao longo do tempo, produtores da região, produtores de outras regiões, vêm a Santa Maria, mas que também os produtores de Santa Maria qualificaram a sua produção, aumentaram a sua produção e estão também participando da feira. Lutando juntos, iremos ter outro futuro, Dessa luta e comunhão. Nós viemos para plantar e chamados a produzir A semente da esperança, da nova safra que há de vir. Viva as cooperativas, viva a nossa união, Mantenha-se a exaixão, dessa luta e comunhão. Viva as cooperativas, viva a nossa união, Mantenha-se a exaixão, dessa luta e comunhão. Cuidar do sol e da natureza, cuidar da vida e não esquecer, Semear a terra com alegria e a cada dia agradecer. Semear a terra com alegria e a cada dia agradecer.